Em pouco tempo, eu já gastei uma grande fortuna. Vai voltar a ser a miserável que era. Os inimigos vibram. A selvagem está começando a ficar na ruína. A casa grande vai ser de novo a sua casa, Miguel. O traidor comemora. O Maricruz não vai perceber nada até chegar o momento em que vai ter que me dar tudo. Nesta segunda, 5 da tarde. Parece que tem uma maldição nessa fazenda. Tem certeza de que não existe nenhum lucro? Coração Indomável. Coração Indomável.